Vem com o Iberê, vem seguir em frente, vem que é pra fazer por toda a nossa gente, tá com o Vilma aí com você. Iberê é quem comanda, é competente, dá na cara, com ele a gente anda, sem ele a gente para, eu quero é vencer. Nem vem com blá blá blá, eu quero é Iberê, Berê, Berê, Barabara, nem vem com blá blá blá, eu quero é Iberê, Berê, Berê, Barabara. Vem com o Iberê, vem seguir em frente, vem que é pra fazer por toda a nossa gente, tá com o Vilma aí com você. Iberê é segurança, tá com o Lula, tá na cara, com ele a gente avança, sem ele a gente para, eu quero é vencer. Nem vem com blá blá blá, nem vem com blá blá blá, eu quero é Iberê, Berê, Berê, Barabara, nem vem com blá blá blá. Eu quero é Iberê, berê, berê, bará, bará Nem vem com blá, blá, blá Eu quero é Iberê, é quarenta Vem com Iberê, vem seguir em frente Vem que é pra fazer por toda a nossa gente Tá com Vilma aí com você Iberê é quem comanda É competente, tá na cara Com ele a gente anda, sem ele a gente para Eu quero é crescer Nem vem com blá, blá, blá Nem vem com blá, blá, blá Eu quero é Iberê, berê, berê, bará, bará Nem vem com blá, blá, blá Nem vem com blá, blá, blá Eu quero é Iberê, berê, berê, bará, bará Vem com Iberê, vem seguir em frente Vem que é pra fazer por toda a nossa gente Tá com Vilma aí com você Iberê é segurança Tá com Lula, tá na cara Com ele a gente avança Sem ele a gente para Eu quero é vencer Nem vem com blá, blá, blá Nem vem com blá, blá, blá Eu quero é Iberê, berê, 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 bará, bará Nem vem com blá, blá, blá Nem vem com blá, blá, blá Legenda por Sônia Ruberti